Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o crescimento desse canal, que é... estamos chegando aí quase a 3 mil inscritos, né? E eu gostaria de agradecer a todos que acompanham esse canal, que começaram... os que estavam desde o início, os que se inscreveram recentemente, conheceram esse canal recentemente conheceram pela live do João Lengen, conheceram pelo... por outras... por outros vídeos virais e afins, né? E eu gostaria de agradecer por tudo que foi... tudo que nós conquistamos até aqui Mas eu também gostaria de passar uma mensagem, que pode parecer uma mensagem depressiva, mas eu prometo para vocês que não é que é... sobre a... a pequenez das coisas que nós fazemos, né? Uma frase que eu gosto muito do Richard Feynman, na verdade não é do Richard Feynman, mas está num livro do Richard Feynman, né? Que é do Edward Gibbon É que o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo Desse modo a gente percebe que... a educação, ela é um processo de... fascínio perante a realidade e não uma... atividade utilitarista, né? Que visa um fim profissional, né? E o propósito que eu sempre me coloquei aqui nesse canal era justamente compartilhar conhecimento mais do que querer me meter a ensinar outras pessoas, entendeu? É... mostrando um caminho e incentivando esse caminho Eu... iniciei, né? A minha produção de... videoaulas e afins É... mas tudo isso, todo... todo o nosso trabalho em vida É... independente da nossa carreira Do reconhecimento que nós recebemos por esse trabalho Dos elogios Dos prêmios Das conquistas pessoais e profissionais Que nós temos ao longo da nossa vida Tudo isso é completamente irrelevante Pra... pra história do universo, né? Nós somos, assim, infimamente pequenos Nós somos poeira cósmica E nós vamos eventualmente ser esquecidos Nós podemos ser relembrados séculos depois Nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas séculos depois Mas eventualmente seremos todos esquecidos A verdade é que... Eu percebi que existem coisas muito... Que parecem gestos muito menores, né? Que acabam sendo mais... Importantes Do que... Propriamente o meu trabalho Não que o meu trabalho não... Não possa impactar as outras pessoas da mesma maneira que esse tipo de atitude Mas a verdade é que... Tudo que a gente faz Nós fazemos para sobreviver Pra... né? Pra ter uma... Uma certa qualidade de vida Nós ajudamos as outras pessoas com o nosso trabalho Muitas vezes Mas a verdade é que, assim São coisas que... Até mesmo o nosso trabalho intelectual Ele vai ser esquecido em algum ponto Entende? Embora ele possa ajudar outras pessoas Por outro lado As coisas boas que nós fazemos para as outras pessoas E aqui essa é uma mensagem principalmente para quem é católico E pode parecer uma mensagem clichê e bobinha Mas... Ela tem... Na sua simplicidade ela carrega muita verdade As coisas que... O bem que nós fazemos para as outras pessoas A mão que nós estendemos para as outras pessoas A nossa disposição Mesmo em meio à diversidade A ajudar essas outras pessoas São as coisas que realmente valem a pena Entendeu? Não estou dizendo que a gente deva negligenciar nosso trabalho Até porque ele é a nossa maneira de viver E... Seguir a nossa vocação Mas acima de tudo Ter caridade Ajudar o próximo A pessoa que tropeça Não se deixar Entrar em uma relação abusiva Sobre uma suposta caridade Com uma pessoa que é... Abusa da sua boa vontade Também é importante Mas... Quando você vê uma oportunidade De ajudar o próximo De ajudar alguém Que está em uma situação ruim É... É muito importante E é muito mais grandioso Né? Do que todo reconhecimento acadêmico De toda essa soberba Entende? Então... Eu entendo que ao longo Né? Desse... Curto trajeto aqui do meu canal E da minha... Ainda... Jovem... Vida intelectual Né? Na minha infantil Vida intelectual Que mal nasceu Né? Eu... Tive... Alguns reconhecimentos Né? Ainda tem muitas conquistas Que eu quero Pra minha vida intelectual Muitos objetivos Que eu almejo Mas... Entendo que Tudo isso é... Assim... Parte de uma vocação Parte de um processo Parte de uma carreira Mas tudo isso é efêmero Tudo isso... Assim... É desfeito com o tempo Entendeu? Nós vamos ser esquecidos Eventualmente Nosso trabalho Vai ser esquecido Eventualmente Mas o que não vai ser esquecido Por Deus É justamente A nossa caridade É justamente O nosso trabalho Para a conservação Das outras almas E... De acolher Uma alma em necessidade Entende? Eu não sou... Eu tô longe De ser perfeito Tô longe De ser Um homem livre De pecados Que não é afetado Pelo mundo moderno Que é um perfeito Shed Ché de calmo E posturado Mas... Eu realmente compreendi Isso na minha vida Que a caridade Que nós fazemos Para as outras pessoas Vale mais Para qualquer coisa Entendeu? E... Acredito que eu... Falhei um pouco Nesse quesito De alguns anos Para cá É... E eu vou me esforçar Cada vez mais Para mudar isso Então... Essa é a mensagem Que eu queria passar Para vocês Não de que... Vocês devem desistir De tudo E entrar em depressão Mas que as coisas Que realmente Valem a pena É o que você faz Para tornar a vida De uma pessoa melhor Principalmente De pessoas Que passam dificuldades Então é isso Era isso Que eu queria dizer Era isso Que tá no meu coração E... Talvez eu não tenha sido Tão eloquente Quanto eu costumo ser O mais importante É fazer com que A minha mensagem Seja passada E eu seja compreendido Então... Principalmente Para os católicos Nesse tempo de advento A gente tem que Repensar Não apenas Os nossos pecados Em relação a nós mesmos Mas... A nossa caridade Para com as outras pessoas Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Orarei pela salvação Das suas almas Um forte abraço E até a próxima